Do jeito diferente, sabe? É Nando Lãozinho, é Pet Bob, oi boladão E aí, meu vida, nós vamos pro baile, só que hoje nós vai na sola Não vai não? Tô suave, te enganei, sua idiota Me viu passando na rua, pediu pra dar uma volta Buceta ninguém quer dar, mas quer montar na minha motoca Quer carona, vai na roda, quer carona, vai na roda Maria gasolina e Maria motoca Quer carona, vai na roda Quer carona, vai na roda Ela gosta de bolo louvral, dos moleque tá de meiota Ela gosta de bolo louvral, dos moleque tá de meiota Quer montar na minha garupa, então senta na minha pirata Quer montar na minha garupa, sai cam a respirar Quer montar na minha garupa, sai cam a respirar E aí minha vida, nós vamos pro baile, só que hoje nós vai na sola Não vai não? Tô suave, te enganei, sua idiota Me viu passando na rua, pediu pra dar uma volta Buceta ninguém quer dar, mas quer montar na minha motoca Quer carona, vai na roda, quer carona, vai na roda Maria gasolina e Maria motoca Quer carona, vai na roda, quer carona, vai na roda Maria gasolina e Maria motoca Quer carona, vai na roda, quer carona, vai na roda Maria gasolina e Maria motoca Não vai no grau, vai no grau, vai no grau, vai no grau Piranha de 17 tá com a buceta animal Então vai no grau, vai no grau, vai no grau Piranha de 18 tá com a buceta do mal Então vai no grau, vai no grau, vai no grau Ela gosta de bololovral? Dos moleque que tá de meiota, ela gosta de bololovral Dos moleque que tá de meiota Quer montar na minha garupa, então sentar na minha pirata